Eu juro Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse voto ao taxista Volta pra minha vida, bebê, chama Zé Baquer O que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei um Ação Brás pra gente tomar Onde é essa arena aqui no bar? Parcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Olha por que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei um Ação Brás pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha, tatuagem, eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 letícia Chama o que é maquil